E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a dificuldade dos partidos em encontrar um substituto para Temer. Enquanto Michel Temer derrete, os partidos procuram uma pessoa para colocar no seu lugar caso o Tribunal Superior Eleitoral se anime a caçá-lo. O substituto seria escolhido pelo Congresso em eleição indireta para tocar o governo até 2018. O recomendável seria promover um entendimento para a escolha de um nome respeitável. Mas talvez isso seja esperar demais de um sistema político apodrecido. Inaugurou-se no Congresso uma disputa autofágica. O PSDB empina o nome de Tasso Gereissat. O pedaço do PMDB, que já trata Temer como página virada, torce o nariz e contrapõe a opção Nelson Jobim. Apoiado apenas por si mesmo, o ministro Henrique Meirelles se insinua como alternativa. Aproveitando-se dessa atmosfera de desentendimento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posiciona como pretendente ao trono. Se Temer cair, cabe a Rodrigo assumir a presidência para convocar a eleição indireta em 30 dias. Ele quer permanecer no cargo. E sua candidatura, veja você, cresce, ganha adeptos, vira realidade. Nas planilhas da Odebrecht, Rodrigo Maia é o botafogo. Na articulação que trama substituir um presidente sujo por um cúmplice mal lavado, Rodrigo Maia é a prova de que a política brasileira, com seu comportamento de altíssimo risco, tem uma tendência para o suicídio. Boa noite. Boa noite.